de história, que é o planejamento e a construção de uma determinada cidade. Quem se lembra? Posso mostrar a tarefa da página 10? Mas foi planejada. Prof. Já, já. Deixa eu primeiro perguntar. Brasília? E aí? Que cidade é essa? Que isso? Brasília? Que isso? Certo, é Brasília. Além dela ser uma cidade, ela é também nossa o quê? Capital. Capital, isso mesmo. Capital de quê? Do Brasil. Do Brasil. Muito bem. Ela foi construída de forma espontânea ou planejada? Planejada. Planejada. Que governo? Qual presidente que tinha na época? Nome ou abreviatura do nome dele? Espera aí. Espero. Era o Benedito. Ah, não. Benedito. Não. José Bonifácio. Também não. José Bonifácio. Mas quem era o presidente? A abreviatura do nome era JK. Então, quem era ele? Quem era o presidente do presidente? que era JK que nome? José Caíque? não Juscelino Kubitschek Kubitschek é e ainda falando sobre Brasília tínhamos como tarefa na parte da Quim justamente a representação da cidade, ali foi dito assim, se você fosse um arquiteto se você fosse um urbanista como seria esse planejamento dessa sua cidade? então agora eu gostaria que mostrasse quem é que fez essa tarefa na página 15 olha ali a do Anderson, estou vendo da Letícia também estou vendo quem mais? a página 15 é da página 15 é da aula passada estou vendo dali obrigada um beijo obrigada obrigada quem mais? deixa eu ver aqui embaixo quem é que está aqui? Miguel a do Miguel ficou uma cidade menor mas ele fez ela bem planejadinha olha lá a maneira como ele fez obrigada quem mais? mais alguém? da Laís está arrumando a câmera? opa olha lá também beleza que bom vamos ver se vocês serão contratados pela empresa de colonização vamos ver se vão ser esse plano piloto aí deram um nome para a cidade ou não? eu também ninguém pensou no nome? eu pensei que nome, Lívia? a cidade doida ninguém ia querer morar numa cidade chamada cidade doida ia querer? quem nasce lá ia ser chamado como? cidade doidense? doidense doidense ai 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 doidense eu sou boa doida quero que vocês acompanhem agora no comecinho então Livópolis o que é outro? oi? eu não estou conseguindo deslutar a câmera e Livópolis já pensei? já a câmera? é o que será que houve com a sua câmera, né? não tem alguém para verificar conseguiu? a gente não está conseguindo ah, tudo bem fique tranquilo oi oi cidade polar polar? 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 ou solar? solar 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 já pensou uma cidade se chamada Livópolis? lá seria muito ensolarada ela seria aqui na região noroeste do Paraná, né? já pensou uma cidade se chamada Livópolis? essa seria possível tem Prudentópolis Borrazópolis poderia ser então Lisópolis porque foi a Liz que inventou meu senhor oi professora oi é pra gente criar uma cidade na página 15 já era, né filho? é da semana passada era a tarefa da aula passada da quinta passada quando você saiu eu tenho nome fala escola 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 o nome da cidade? esse nome já é quem moraria lá? seriam chamados como? qual seria o adjetivo? escola estudantes nossa vocês tem uma imaginação daquela estudantes então vamos quero que vocês acompanhem aqui um videozinho sobre a construção de Brasília um minuto ah, eu adoro quando você coloca vídeo ah, é? eu gosto é, mas não é sempre que é possível, né? gente, mas se organiza é legal é legal verdade uma maneira diferente aguenta aí deixa eu separar aqui voltando aqui pra ver se vai dar certo beleza estão vendo? sim a construção de Brasília? não, professor aí sim sim ou não? sim beleza então, iniciando lá deixa eu ocultar aqui acompanhe em 21 de abril de 1960 Brasília é apresentada a toda a nação como centro das futuras decisões políticas a cidade da esperança até o Papa da época João XXIII mandou um recado especial para o Brasília enquanto diz via rádio disse que a nova capital do Brasil é uma pedra milenar da gloriosa história do outro lado do mundo os japoneses publicaram a história de Brasília em seu jornal como um acontecimento professora professora você não está compartilhando ela a arquitetura brasileira logo ao lado do Congresso Nacional Oscar Niemeyer é um arquitetura que projetou o Congresso Nacional e para ele a arquitetura de Brasília é mais que uma questão de engenharia é uma manipulação do espírito da imaginação e da polícia que visita a capital ver a arquitetura e os palácios pode gostar ou não deles mas não vai poder dizer que viu antes coisa parecida porque a arquitetura é invenção a 12 e meia do dia 21 de abril de 1960 ocorreu a primeira infecção solene do Congresso Nacional o Congresso da Edição aplica toda a diversidade cultural do Brasil cada pedacinho do país representado por deputados e senadores a Câmara dos Deputados é formada de concha virada para cima como uma luta na vida para capizar as propostas de toda a nação por meio dos 513 deputados que legislam na casa o Senado Federal é com uma concha virada para baixo é lá onde são debatidas as propostas no intuito de filtrar as melhores soluções para o país cada forma do Congresso Nacional reflete a cidade planejada nas tesourinhas nos eixos que cruzam Brasília na forte cultura popular do Distrito Federal Brasília e o Congresso Nacional merecem parabéns e muitos anos de vida próspera parabéns gostaram? sim comentaram que não estavam vendo não conseguiram acompanhar agora conseguiu ligar a sua câmera eu quero que vocês anotem quem não pôde acompanhar anota que é a TV Senadinho quando você acessar por exemplo o YouTube estará TV Senadinho que daí é um videozinho em animação como se fosse um desenho e ele é bem curtinho de dois minutinhos e poucos certo? TV Senadinho então relembrando aqui Brasília não foi sempre a capital do nosso país qual foi a primeira? Espírito Sol não foi uma unidade federativa não foi o Rio de Janeiro não o Rio de Janeiro foi a segunda é uma cidade no Rio de Janeiro a gente não jogou para a matéria assim pronto Santa Catarina deu para olhar? vocês viram? que bom beleza vou perguntar de novo qual foi a primeira capital que o nosso país teve? o Bernardo falou Recife não não foi Recife não Recife nunca foi capital do nosso país como? Salvador Salvador muito bem a primeira capital que o nosso país teve foi Salvador que atualmente é simplesmente a capital de qual estado? Bahia Bahia muito bem depois de Salvador qual foi a segunda capital? Rio de Janeiro Rio de Janeiro muito bem e em que ano que passou a ser Brasília e é atualmente? 1960 muito bem Andres página agora 16 ainda sobre Brasília nós vamos falar agora sobre a mão de obra que construiu Brasília quando fala assim mão de obra o que será que quer dizer isso? as pessoas que construíram as pessoas que construíram vamos supor que você precise de uma reforma na sua casa aí foram até lá contratar um pedreiro ou um pintor aí ele diria assim então o material que eu vou gastar vai ser esse aqui esse aqui esse aqui e a mão de obra que eu vou cobrar vai ser tantos reais o que quer dizer isso então? o preço o preço do que? do trabalho do trabalho dele pra fazer né pra ele construir pra ele reformar pra ele pintar pra ele consertar isso que se chama mão de obra então neste caso aqui quando se fala em mão de obra que construiu Brasília quem eram os trabalhadores? quem colocou a mão na massa? quem carregou o tijolo? quem misturou o cimento? quem é que ajudou a levantar a construir a cidade? vejam lá acompanhando 16 da página para que os projetos urbanísticos e arquitetônicos de Brasília fossem colocados em prática era necessário contratar trabalhadores para realizá-los contudo como o local escolhido para a construção da nova capital era afastado ou seja era no interior do nosso país e pouco habitado foi preciso trazer pessoas de outras regiões do país para trabalhar nas obras segundo capítulo segundo parágrafo perdão grande parte desses trabalhadores veio do interior de áreas rurais ou seja moravam na zona rural como das regiões norte olha onde estavam as pessoas nordeste e centro-oeste esses trabalhadores migraram em busca de trabalho e da oportunidade de ter uma vida melhor na futura capital eu peço que vocês vou se lanciar já que está pegando pegando áudio ali não sei uma criança e coisa e tal grisem este segundo parágrafo ou seja de onde é que vieram esses trabalhadores vieram da região norte da região nordeste e também da região centro-oeste que é justamente onde foi construída o Brasil é de grande até capital sim esse movimento de migração do campo para a cidade é chamado de êxodo rural já conversamos sobre isso já citei esse termo para vocês a pessoa abandona o campo deixa de viver na zona rural vem para a cidade e é chamado de êxodo rural essa mudança essa migração do campo para a cidade ocorre quando diversas pessoas que habitam áreas rurais partem para os centros urbanos em busca de melhores condições de vida principalmente de trabalho mas oportunidades de emprego né terceiro parágrafo esses trabalhadores que vinham do interior em caminhões ou montados a cavalo porque lembrem vocês né era antes de 1960 então de fato não tinha ônibus direto como tem hoje em dia avião não existiam nem tantas rodovias ficaram conhecidos como candangos ou pioneiros então quando você ouvir falar no termo candango você já saberá que foi o apelido que esses construtores de Brasília receberam pioneiros isso a gente ouve constantemente mas indiferente da região ou seja quem ajudou a construir determinada cidade meu avô materno por exemplo ajudou a construir a cidade de Moarama e também a cidade de Londrina meu avô foi pioneiro então para abrigá-los foi construído uma cidade próxima às obras da capital chamada de Cidade Livre esse era o nome que a cidade recebeu para receber esses trabalhadores residiam em pensões pagavam ali por mês conforme eles recebiam e iam todos os dias até esse lugar onde seria construído a capital apesar de buscarem melhores condições de vida quando chegaram ao local onde seria construída Brasília esses trabalhadores enfrentaram diversas dificuldades as jornadas de trabalho eram muito cansativas pois trabalhavam muitas horas por dia vocês já devem saber que os pais de vocês que trabalham fora de casa tem uma jornada de trabalho determinada não tem? por exemplo entram às 8 horas saem às 18 não é assim? duas horas de almoço né? então nesse período de construção de Brasília não tinha esse horário determinado enquanto existia a luz do sol eles continuavam trabalhando então era muito cansativo que foi Arthur? meu avô morava em uma fazenda e se mudou pra cá é então ele praticou o erro no rural continuando as mulheres não vinham só os homens né? pensando em trabalhar o trabalho esforçado trabalho braçado as mulheres chegaram em menor número mas também trabalhavam bastante eram lavadeiras cozinheiras costureiras enfermeiras confeiteiras e professoras todas essenciais para o projeto para que o projeto da nova capital se tornasse realidade então imaginem vocês também que lá em 1960 não tinha a máquina de lavar por exemplo em 1960 já foi então a a a a a cerimônia já então quantos anos anteriores já estavam construindo né? ao lado você observa a fotografia nessa foto de 1959 operários aparecem trabalhando na cúpula do Senado a construção projetada por Oscar Neymar este importante que nós vimos ali já na aula anterior também sobre ele né? então vejo o operário desce escada provisória só construíram ali para a obra mesmo na construção da cúpula do Senado de 1959 é a foto tá? então temos abaixo os operários que trabalharam na construção de Brasília comemorando a inauguração da cidade em 1960 até então as fotos ainda eram em preto e branco então operários que trabalharam na construção de Brasília no dia da inauguração da nova capital em 1960 certo? todos festejando né? página 17 sessão outros olhares leia este trecho de um depoimento do trabalhador Eronildes Queiroz que se deslocou para Brasília então quer dizer o que? que ele foi pra lá pra trabalhar né? não nasceu lá não residia lá aí eu vim num caminhão mais um primo meu aí disse que estava arrastando um dinheiro com rodo daqui olha lá o que que disseram pra ele que lá tinha muito dinheiro tinha muita oportunidade que as pessoas de fato ganhavam muito dinheiro a notícia era essa que tinha visto falar no jornal no rádio aí a gente pegava aquelas notícias lá e eu fiquei doido pra vir pra Brasília pra ganhar dinheiro isso então quem disse foi Eronildes Queiroz um depoimento no ano de 991 como que o Eronildes chegou Eronildes Queiroz chegou a Brasília como? Caminhão isso ele se deslocou em um caminhão e ainda na mesma pergunta tem ele se deslocou sozinho para a cidade? Lívia sozinho é? não leia de novo ali então na letra A que eu tenho que responder estou esperando ouvir ele se deslocou com o caminhão e com o primo? é ou o começo também ele e o primo se deslocaram em um caminhão como chegou a Brasília? ele chegou em um caminhão acompanhado com o primo tanto faz a maneira que você vai colocar só não diga que ele chegou sozinho porque não foi foi com o primo também não chegou a pé nem a cavalo ele chegou de caminhão com o caminhão oi? eu coloquei ele se deslocou de caminhão e depois? bom ele é um primo certo? beleza só não citou ali de onde é que ele veio né? não citou qual era a cidade natal dele a letra B te pergunta o que professora oi? o que é cidade natal? que eu nunca entendi quer dizer cidade onde nasceu você nasceu em um moarano? sim então sua cidade natal é um moarano letra B o que que significa essa expressão arrastar dinheiro com o rodo? dinheiro fácil ou seja ganhar muito dinheiro isso mesmo ganhar muito dinheiro tá difícil ganhar dinheiro com o rodo não tá? arrastar com o rodo está? está nós não estamos vivendo um período de crise? não só no Brasil né? no mundo todo com esse período de pandemia o professor o coronavírus da China já acabou não não acabou não acabou foi eu nasci aqui que eu não tinha vaga lá no nosso estado de terra rodo só um pouquinho Miguel deixa eu silenciar aqui pra eu poder ouvir você tá? não consegui tava mais uma maritaca ali junto o próximo foi só um minutinho fala Miguel já deixo vocês falarem fala Miguel Gabriel eu silenciei você Gabriel mantém o seu microfone fechado porque o passarinho tá atrapalhando próximo foi eu nasci aqui que não tinha vaga lá em terra rodo eu já tive quatro casos sim quatro casos muita casos fala meninas agora pode falar ô prof vocês já fizeram o exercício B porque desculpa eu não acompanhei não estamos nele nós estamos explicando o que significa se arrastar dinheiro com rodo o que quer dizer ganhar muito ganhar dinheiro isso muito não é pouco não ganhar muito dinheiro prof eu tô achando que tem muito maritaca em cima da minha casa porque todo dia de manhã fica piando um monte deve ter alguma árvore frutífera perto elas estão fazendo festa mesmo aqui na escola à tarde elas também aparecem em função das mangas aqui sabe quando tem árvore frutífera perto da casa da gente elas vêm mesmo é só fruta né fruta né eu acho que é a infissão das frutas ou algum ninho né que tem eu vi um vídeo no celular do meu pai que a Maritaca tava subindo a árvore da frente da minha casa fala Anderson de limão não né de limão não né limão eu acho que não acho que não não Fê por meio de qual meio de comunicação Queiroz o Eronildes Queiroz soube informações sobre Brasília jornal de notícias transmitido pelo rádio da cidade jornal impresso ou seja aquele que de fato nós compramos numa banca ou recebemos quando estamos assinando ou programas auditórios na televisão o primeiro jornal de notícias transmitido pelo rádio da cidade oi o que que é a Boticaba já Boticaba sim elas comem comem mesmo letra D por qual motivo Eronildes Queiroz migrou para Brasília qual era o objetivo dele ganhar dinheiro ganhar dinheiro ganhar dinheiro isso mesmo o prof prof oi você pode repetir a C a C é o primeiro quadrinho foi o jornal transmitido via rádio ok ok obrigada e a D o Anderson acabou de responder que o motivo era ganhar dinheiro ganhar dinheiro então Eronildes Queiroz migrou nada migrou com o objetivo de ganhar dinheiro seção lápis na mão em 2017 descoberta as mensagens escritas nas lajes do prédio do congresso nacional um dos edifícios construídos em Brasília observe candangos deixam mensagens escritas nas lajes do prédio do congresso nessa imagem podemos ler diversas frases entre as quais se todos os brasileiros fossem dignos de honra e honestidade teríamos um Brasil bem melhor só temos uma esperança nos brasileiros de amanhã 22 de 4 de 1916 259 Brasília de hoje Brasil amanhã então nas mensagens algumas palavras foram registradas de formas diferentes das regras de escrita da língua portuguesa certo? nesse caso é importante valorizarmos a expressão de esperança por um país melhor ali a gente não precisa ter um preconceito linguístico e dizer assim nossa escreveram fossem com C nossa escreveram brasileiros com Z nossa escreveram deixa eu achar mais um erro assim maior digam que nos com G não é o problema esse o que é importante é o que foi escrito não são mensagens de esperança são né dizendo que se todos os brasileiros fossem dignos de honra e honestidade teríamos um Brasil bem melhor e tudo mais então o que vale ali é a mensagem que eles quiseram transmitir certo? não são os erros ortográficos que a gente deve levar em consideração tá bom? mesmo porque nem todos eles teriam de repente a escolaridade que vocês hoje em dia já estão tendo página seguinte 18 de acordo com a imagem ainda esta retratada e o que você estudou sobre a construção de Brasília responda as questões A aproximadamente em que ano as mensagens foram escritas? 1959 muito bem então aproximadamente em 1959 então quanto tempo antes da inauguração então? isso um mês um ano já que foi inaugurada em 1960 Lívia está respondendo? nós já estamos na 18 letra B quem são os autores dessas frases? posso não ter o nome e o sobrenome mas eu sei quem eram eles quem? quem que escreveu na laje? candangos? os candangos os candangos ou seja os trabalhadores que construíram Brasília os candangos? se você já souber que candangos são os trabalhadores que construíram Brasília pode ser o que é o que é candangos? candangos são aqueles que ajudaram na construção de Brasília então ali quem é que escreveu essas mensagens? os trabalhadores que construíram Brasília os candangos como eles eram chamados nada nada posso continuar? repete desde a a foram escritos aproximadamente em 1959 e a B a B nós falamos que são foram os candangos os trabalhadores que construíram Brasília ok agora a letra C assinale X na alternativa que melhor revela a intenção dos autores ao escreverem as mensagens fazer um agradecimento ao presidente por iniciar o projeto de Brasília tem agradecimento lá? não mencionou-se o presidente? não demonstrar a esperança por uma vida e um país melhores ou expressar um desânimo pelo trabalho exaustivo cansativo na construção das estradas segunda com certeza uma esperança nós construímos e que de fato dê tudo certo que seja um país melhor que vocês brasileiros tenham uma vida melhor então segundo agora exercício dois muitos trabalhadores que migraram para Brasília ao chegarem ao local não conseguiram realizar o sonho de ter uma vida melhor por que será que não conseguiram? o que foi dito de acordo com o texto na página 16 trabalho era muito exaustivo muito exaustivo muito cansativo trabalho árduo trabalho duro o que mais? tinha que pagar para dormir claro tudo tudo tinha custo ou seja eles não conseguiam ter uma vida de qualidade vocês sabem que as pessoas que de fato trabalham precisam de descanso? caso não tenha uma boa noite de sono no dia seguinte o trabalho também vai sentir também vai sofrer? sabiam disso? a mesma coisa com a nossa alimentação se nós não comermos de maneira correta de maneira saudável nós também vamos cada vez adoecendo mais não é assim que funciona? é então ali no segundo por que que eles não conseguiram realizar o sonho? porque muitos trabalhadores pode colocar muitos deles? pode porque muitos trabalhadores enfrentavam só um minuto que eu espero trabalhadores enfrentavam jornadas de trabalho enfrentavam jornadas de trabalho jornadas de trabalho muito longas prof, repete de novo? repito muitos trabalhadores jornadas de trabalho enfrentavam jornadas de trabalho muito longas jornadas de trabalho e espera um pouco eu tenho trabalho não tinham e não tinham acesso com C depois dois S não tinham acesso a qualidade de vida imagine vocês já não tinham nem hora de descanso teria por exemplo lazer? estariam se alimentando de maneira adequada? também não eu tô mais olhando qualidade de vida ok beleza todo mundo até aí eu posso continuar por muitas vezes que nem abrem câmeras aí três minha gente de acordo com o que você estudou assinale a alternativa que completa corretamente a frase a cidade de Brasília foi formada por estrangeiros ou brasileiros brasileiros passaram a ser depois da inauguração oi? ou estrangeiros é vieram aqui os americanos os cineses os italianos construídos migrantes migrantes só um pouquinho nós não falamos que vieram da região norte da região nordeste inclusive da centro-oeste são migrantes eles se blocam dentro do próprio país migração interna fala agora a resposta do anterior terminava em vida qualidade de vida sim senhor falando é eu tinha entendido imigrantes ah tá não imigrantes são aqueles que de fato vem de fora e passam a residir no nosso país vieram de outros países migrantes eles se deslocam dentro do próprio território certo? então primeiro imigrantes quatro observe novamente a ilustração reproduzida na página três olhem lá de novo e escreva quem o trabalhador representa é vou ler novamente lá ó dizia assim se todos os brasileiros fossem dignos de honra e honestidade teríamos um Brasil bem melhor só temos uma esperança nos brasileiros de amanhã Brasília de hoje Brasil amanhã então quem o trabalhador representa? Pronto Oscar Niemeyer não Oscar Niemeyer de fato projetou o arquiteto que projetou oi você está no livro de atividades? não estou no último exercício da 18 um construtor? um só? ou todos esses construtores que migraram de suas regiões todos os construtores? isso então vamos responder eles representam um minuto eles representam os migrantes os migrantes os migrantes que se deslocaram os migrantes o prof oi mas a gente não vai apresentar nosso trabalho da página 10? apresentar trabalho da página 10? não é para ser corrigido não porque nós vamos corrigir na pochila sobre a energia elétrica a tarefa sua para você pôr na sua pochila não eu me confundi não é da energia elétrica então é isso é aquele lado de colocar as coisas sobre algum amigo aquele lado de colocar coisa do que? não entendi coisa do que? é de português 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 ah, entendi ainda estamos lá na 4 representa os migrantes que se deslocaram de diferentes regiões espera um minuto que eu ainda estou em deslocar deslocar a Bolívia se deslocaram de diferentes regiões está anotando Laís para trabalhar na construção de Brasília diferentes regiões representam os migrantes que se deslocaram de diferentes regiões para trabalhar na construção de Brasília 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 ou Curitiba é onde fica aquele Museu do Olho Brasília o que que tem? Brasília é onde fica o Museu do Olho Museu do Olho é em Curitiba é aqui em Curitiba não conheço não conheço as meninas sabem as meninas estão em Curitiba Oi não entendi Bernardo ah sim representam os migrantes que se deslocaram de diferentes regiões para trabalhar na construção de Brasília daqui nós iremos agora com o caderno de atividades página 71 rua 75 1 minuto pronto estou esperando eu ainda tenho construção ok pronto 71 caderno de atividades iniciaremos a unidade 7 no caderno de atividades a unidade 7 nos diz transformações urbanas e migrações internas foi justamente o que os candangos fizeram né saíram de suas cidades dos seus estados diferentes das suas regiões diferentes e migraram até a região central do nosso país até a região centro-oeste mais precisamente no estado de Goiás onde de fato foi construída a nossa capital Brasília então observem a imagem leia essa imagem que representa um espaço atual e os seus elementos o que nós podemos ver que temos ali é aquele negócio de água o que que é o negócio de água que nome recebe esse local a usina elétrica usina isso mesmo nesse caso aqui é hidrelétrica né porque nós fazemos uso aqui com a água então hidrelétrica né é através da água da queda da água ali eu sei eu sei onde fica do Paraná e onde fica Iporã Iporã é o da usina daqui mas e a mais famosa em toda a América Latina onde fica Itaipu é Itaipu e onde fica isso então escreva após a leitura escreva o nome dos elementos vocês já me falaram da hidrelétrica o que mais que tem nessa imagem é rede de energia tem o que mais tem 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 prédio o que mais que tem o rio tem rua ali tem é uma rua afalada inclusive né tem a ponte que está está até com faixa de pedestre né então vamos responder a letra A te pede justamente isso escreva o nome dos elementos de infraestrutura que foram representados vocês logo de fora já viram em tamanho maior ali a usina hidrelétrica como se escreve usina com U sim com U e depois é S ou Z S é S usina tem que escrever com letra maiúscula ou no começo sim né e depois hidrelétrica como que se escreve HI muito bem hidrelétrica agudo é com letra maiúscula a usina assim ó hidrelétrica eu não preciso eu coloquei a usina hidrelétrica onde vai o agudo e hidrelétrica onde pronto que você vai no lé hidrelétrica não é a usina mais forte na letra A a usina hidrelétrica vírgula o que mais a Letícia comentou a iluminação tem a iluminação pública ali olha os cabos de energia conduzindo até a iluminação pode colocar a usina hidrelétrica pode colocar o que a usina hidrelétrica pode não tem problema a usina a usina e o que mais que a gente diz ruas também né ali poderia ter como uma avenida letra B há cerca de 150 anos não existia energia elétrica no Brasil contudo havia outros elementos urbanos leia leia novamente a ilustração e escreva um elemento um elemento de infraestrutura que poderia fazer parte de uma cidade do passado o que que tem ali dessa usina hidrelétrica iluminação pública ruas e avenidas que já tinha no passado mesmo sem ter a energia de infraestrutura ali que já tinha casas não não é isso infraestrutura da própria cidade mesmo quando não tinha energia elétrica as ruas as avenidas mesmo que não fossem asfaltadas já existiam então espaço determinado para as ruas para as avenidas até onde poderia ser construído uma casa deixando espaço para a calçada né mesmo não tendo asfalto no perigo então as ruas as avenidas para a letra B beleza segundo no passado na cidade sem energia elétrica como que a iluminação pública já viram isso velas não a pública pública lampião lampião isso é a iluminação era feita com lamparinas ou lampiões a óleo ou a gás oi oi eram feitas com lampiões lamparinas ou lampiões a óleo a óleo ou a gás a óleo eu tenho feita com man a óleo ou a ah Isso, H, O, O. Anotando agora a tarefa de vocês para a próxima quinta, que nós também teremos atividade avaliativa na quinta que vem. Então, agora, página 72, bem simples, basta você numerar ali de acordo com as imagens. Na 73, você tem um diagrama, um caça-palavras, e também perguntas e respostas. A 74 também, e a 75 também. Claro que lá na 73 tem desenho para ser feito. Oi, menina. Profe, pode ser até a 73 só? Por que só a 73, rapaz? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Pode falar. Por quê? Não, porque agora vai ter tempo para fazer, né? Dá, lá, lá. Até a outra semana. Dá para ir fazendo quase que uma página por dia, ou um exercício por dia. Oi? É, a página 72, 73, 74, 72. É, tem uma semana para fazer. Na outra quinta, a gente corrige, e aí já tem atividade avaliativa para fazer. Pronto. Oi? Tem que fazer alguma coisa para poder fazer o reforço na escola? Se tem que fazer alguma coisa, o quê? Para fazer o reforço na escola. Ah, sua mãe precisa daí assinar um termo, um documento que tem lá na Secretaria Pedagógica, para você ver. Tá bom? Por hoje é só. Um beijo em vocês. Até amanhã com a nossa aula de geografia. Certo? Tchau. Tchau. Tchau.